E aí galera, 2023 está acabando e esse ano foi incrível, não é mesmo? E como presente de Natal adiantado para vocês, resolvi fazer aquele tipo de vídeo ali que sempre faz muito sucesso por aqui, que é uma lista de aplicativos. E dessa vez vou listar aqui os meus aplicativos favoritos de 2023, que com certeza vão me acompanhar aí nesse próximo ano. Alguns deles quem já acompanha o canal já deve conhecer, tá? Porque eu uso há bastante tempo, mas outros eu conheci bem recentemente e eu já não vivo mais sem eles. Você vai conhecer todos eles após o recado do nosso apoiador de hoje, a KissFame.com. Que tal se presentear com uma licença do Windows nesse Natal? Durante todo o mês de Dezembro, você pode utilizar os cupons WIN62 e 1,50 no site da KissFame.com para ter descontos no pacote Office ou na licença do Windows 10, que é mais barata que o Windows 11 e permite a atualização gratuita para ele. Após a compra, você vai receber no seu e-mail a chave de ativação e aí basta inserir ela lá nas configurações do sistema e pronto, o seu Windows vai estar ativado e sem restrições ou marca d'água. Então confira os links aqui na descrição e garanta já a sua licença na KissFame.com. Para esse vídeo aqui não virar uma maratona, eu vou apenas citar os aplicativos com uma breve descrição ali do que ele faz. Aqui na descrição você encontra link de download de cada um deles, junto com link para outros vídeos onde eu pude dar mais detalhes ali, seja um vídeo dedicado ou apenas uma lista um pouco menor ali, onde eu pude gastar um tempinho a mais explicando exatamente para que serve o aplicativo. Beleza? E como sempre, eu organizei tudo em capítulos aqui na barra de progresso para facilitar para vocês encontrar cada um deles. Então se você puder deixar pelo menos um like e inscrição aqui com forma de agradecimento, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Recado dado então, bora lá para o nosso primeiro aplicativo. E vamos abrir aqui então com o Directory Opus, tá? Ele é um explorador de arquivos alternativo super poderoso e com desempenho excelente, cara. Ele é totalmente personalizável, suporta temas, scripts e possui diversas ferramentas extras, como visualizador de imagem, conversor de arquivos, renomeador avançado, busca de arquivos duplicados e atalhos customizáveis. Foi uma surpresa incrível que eu encontrei esse ano e eu não pretendo mais voltar a utilizar o explorador do Windows, tá? Pelo menos não até que ele chegue mais ou menos perto ali do Dopus. Mas é tanta coisa que o Dopus tem que eu duvido muito que o Windows chegue perto disso um dia. Já o Power Toys é um dos queridinhos aí da galera, né? E não é para menos. São mais de 20 ferramentas incluídas aqui dentro. E apesar de uma ou outra ali serem raramente utilizadas, algumas são extremamente úteis e eu utilizo praticamente o tempo inteiro. Como o Fancy Zones, o seletor de cores, o extrator de textos e o gerenciador de teclado. Eu poderia até citar o Espiada e o Power Toys Run também, mas para essas funções específicas eu prefiro utilizar outras alternativas aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas de qualquer forma, o Power Toys é uma ferramenta incrível, quase que obrigatória em qualquer computador hoje em dia. Só que uma dessas alternativas que eu citei é o Quick Look, que é uma ferramenta de preview de mídias. Onde basta pressionar a tecla Espaço com o arquivo selecionado e ele será aberto em uma janela dedicada. Onde dá para ver o conteúdo de forma mais rápida e prática do que se você abrisse ele no programa tradicional dele de fato. Ele funciona com diversos tipos de arquivo, até mesmo arquivo de Photoshop e Illustrator, que são softwares bem pesados e demoram bastante para abrir eles, só para você dar uma olhadinha no que tem dentro. Quem utiliza softwares aí sabe bem do que eu estou falando. Mas com o Quick Look, basta você selecionar o que você quiser, apertar Espaço e pronto, ele vai abrir quase instantaneamente ali para você ver exatamente do que se trata aquele arquivo. Já o outro software é o Flow Launcher. Como o próprio nome diz, ele é um launcher ali ao melhor estilo Spotlight do macOS, capaz de abrir arquivos, executar cálculos, rodar comandos, controlar o Spotify, fazer pesquisas e uma série de outras funções bem úteis. Depois se você se acostuma com ele, você praticamente esquece que o menu iniciar existe e passa a fazer praticamente tudo por aqui. É realmente muito legal. Para fazer o download dos meus arquivos, eu já venho utilizando há um bom tempo o Free Download Manager. Por conta do meu trabalho, onde eu preciso baixar às vezes dezenas de arquivos diariamente, eu consigo me organizar muito mais fácil com ele, para salvar cada arquivo exatamente onde eu preciso. O que é muito importante para o meu workflow aqui, fluir normalmente. Além de poder utilizar ele como um cliente de torrent padrão, então eu não preciso mais de um software dedicado apenas para essa função. Posso utilizar esse aqui mesmo e já me supere muito bem. O Everything é um daqueles softwares onde você instala e depois praticamente esquece que ele está lá, mas se você remover do seu computador, você percebe quanto que ele faz falta. Basicamente, ele é um indexador de arquivos muito melhor e mais eficiente que o do próprio sistema, permitindo encontrar praticamente tudo no seu computador ali, não piscar de olhos. O Flow Launcher e o Directory Opus, que eu mostrei nesse vídeo aqui, tem integração com ele, então basicamente eu deixo ele instalado ali, apenas para indexar os arquivos, e utilizo esses outros dois para realizar as buscas que eu preciso. Principalmente o Flow Launcher, que é muito mais prático para isso. Já o TerraCopy é uma ferramenta que promete transferir mais rápido os arquivos de um lugar para o outro. Além de entregar uma série de ferramentas até que úteis ali, como criar regras do que ele tem que fazer quando tiver conflito de arquivos, fazer uma verificação se os seus arquivos foram transferidos corretamente, e até desligar o computador após a cópia ser concluída. O que é ideal para fazer uma transferência ali muito grande, onde você vai ter que dormir ou até que sair e deixar o computador ali copiando sozinho. Quem me conhece sabe que eu sempre recomendei o Vivaldi como navegador principal, mas recentemente eu migrei para o Microsoft Edge e eu tenho gostado bastante da experiência, viu? De forma nativa, ele não tem todos os atalhos e recursos que o Vivaldi tem, além de não ter uma interface tão flexível assim, mas tudo pode ser contornado ali com outros softwares que eu mostro ao longo desse vídeo, então isso não foi um grande problema ali para mim. O Vivaldi, por outro lado, continua sendo um browser incrível e que se não fosse os problemas de desempenho que eu andei enfrentando ali após algumas atualizações recentes dele, eu não teria motivos para alegar, tá? Talvez eu volte a utilizar ele no próximo ano para ver se a otimização dele ali, que sempre foi um destaque muito grande para mim, voltou a ser como era antes, mas por ora eu estou bem satisfeito com o Edge aqui, ele tem me atendido super bem. O AutoSnap é um software que auxilia o gerenciamento de janelas do computador, com ele eu consigo arrastar ou redimensionar elas através de qualquer lugar da janela, e não apenas na barra de título ou nas bordinhas ali das laterais, como é originalmente. É um detalhe minúsculo ali, mas que cara, faz uma diferença tão grande na sua vida que você não faz ideia. Sem contar que ele te dá outros atalhos legais também, como deixar as janelas transparentes ou aumentar e diminuir o volume do sistema utilizando o scroll do mouse, por exemplo. Se você nunca experimentou, dá a chance aí de ficar um aplicativo super leve e te garanto que você vai gostar bastante. E outro software que deu mais super poderes para o meu mouse foi o StrokePlus.net. Ele permite que eu execute comandos do computador através de gestos do mouse. É bem parecido com o que algumas extensões de navegador são capazes de integrar, mas aqui funciona no sistema inteiro, permitindo executar gestos em qualquer software. Você consegue até criar seus próprios gestos para realizar funções específicas. Isso aqui realmente é um divisor de águas e facilita muito a sua tarefa. Já o Touch Portal é um software que eu utilizo em conjunto com o meu tablet aqui na minha mesa, que funciona como se fosse um Stream Deck. Eu uso ele principalmente para controlar o meu software de gravação, o OBS Studio, mas é possível fazer literalmente qualquer coisa com ele. Você pode criar atalhos para abrir seus softwares, colocar atalhos de teclado para Photoshop ou Premiere, por exemplo, ou qualquer outro programa que você utilize no seu dia a dia, controlar o sistema, seu navegador e qualquer outra coisa que você precise. Tudo com uma interface bem simples e prática, mas bastante customizável também. E outro software que eu utilizo em conjunto com o meu tablet é o Super Display. Ele permite que eu use o meu tablet Android como monitor no meu computador, o que é ótimo para ter uma tela de apoio ali para ler comentários em uma live, ou ver um roteiro, ou qualquer coisa do tipo ali, só para deixar a sua vida mais prática. Dá até para eu utilizar ele como monitor sem fio, então é uma boa ferramenta para visualizar arquivos em uma certa distância do computador. Esses dois softwares aí, apesar de eu utilizar ele em um tablet, também funcionam em celulares, tá? Mas claro que, por a tela ser menor, não vai ser tão confortável você em te utilizar, mas é possível aí, caso você prefira utilizar no celular, ou você só ativar um celular sobrando aí, dá para utilizar sem problema. O OneNote é o meu software de anotações principais há vários anos e continua sendo. Apesar dele fazer parte do pacote Office, ele é totalmente gratuito e já vem nativo no sistema. Com ele, você consegue criar cadernos para assuntos, contendo abas para organizar as categorias e páginas para cada conteúdo. Você consegue escrever em qualquer lugar da tela, criar tabelas com atalhos simples e inserir qualquer medida relevante para a sua anotação em qualquer lugar da página. É uma das melhores opções de mercado para essa finalidade. Já para anotações mais rápidas, eu gosto muito de utilizar o Notepads. Ele é basicamente o bloco de notas que você já conhece, só que é um pouquinho mais bonitinho e é isso, tá? Ele até tem alguns recursos extras interessantes ali, como as abas e o salvamento automático. Mas como eu já mostrei para vocês em um comparativo recente aqui no canal, o bloco de notas também ganhou esses recursos recentemente, diminuindo a diferença ali entre os dois. Mesmo assim, visualmente ele me agrada mais, então por isso que eu utilizo ele, mas é só por isso mesmo, basicamente. E por falar em texto, se tem uma ferramenta que realmente mudou drasticamente a forma como eu digito textos repetitivos, como endereço de e-mail, formulários e coisas do tipo ali, é o TextBlaze. Ele serve para que quando você digitar um texto pré-determinado, esse texto seja substituído por outro, independente de onde você digitar. Por exemplo, se eu digitar aqui meu e-mail, tudo junto, a palavra será apagada e o meu e-mail mesmo irá assumir o lugar dele. Se eu digitar aqui like, like, um lembrete de que você precisa deixar seu like aqui no vídeo vai assumir o lugar. Então você pode criar essas pequenas palavras como lembretes para ser substituídas por frases maiores. É excelente para preenchimento de formulários, que segue ali mais ou menos o mesmo padrão de sempre. O Flameshot é a minha escolha atual para tirar Screenshots. Ele é bastante prático, tem várias ferramentas de seta, formas e borrão, o que ajuda muito para fazer aquela pré-edição antes de enviar a imagem para onde você precisa. O Vincular ao Celular é um app que foi lançado em 2018 pela Microsoft e desde então eu uso ele quase que diariamente. Ele cria uma excelente integração entre o seu celular e o seu computador, permitindo visualizar e responder as notificações, mensagens de texto, compartilhar a área de transferência, transferir fotos, realizar chamadas e abrir aplicativos do seu celular diretamente ao seu computador. É um aplicativo que merece muito mais atenção do público do que ele realmente costuma ter. Então fica a dica aí para você experimentar, caso você não tenha conhecido ainda, que eu aposto que vocês vão gostar bastante. O único defeito dele é que ele é meio ruim para transferir outros arquivos que não sejam fotos, como vídeos ou arquivos de outros formatos. Então para isso eu acabo utilizando o Intel Unison, que é praticamente uma cópia do app nativo do Windows, mas com algumas coisinhas melhores, como transferir arquivos mais pesados, como vídeos, como acabei citando. Por isso eu sempre deixo ele ali por perto também, apesar de eu preferir o da Microsoft para realizar todas as outras tarefas. O OneDrive é a solução de armazenamento em nuvem que eu escolhi para mim, não só pela perfeita integração nativa com o Windows, como também pelo excelente custo-benefício que ele entrega. Quem acompanha o canal já conseguiu até umas ofertas aí, onde você adquiriu pelo menos um ano de pacote Office completo, mais um terabyte de OneDrive por menos de R$30,00 por ano. Não é por dia, não é por mês, é R$30,00 por um ano inteiro de uso. Nenhum concorrente ali entrega tanta coisa por esse preço sem abrir mão de uma boa qualidade. Eu já utilizo ele já deve fazer uns 10 anos e até hoje eu nunca tive uma única dor de cabeça com ele. O Racket Fire 11 é um projeto bem conhecido por aqui também, que se propõe a corrigir as inconsistências de interface que o Windows 11 possui, deixando tudo ali muito mais natural e semelhante um com o outro nas interfaces. Ele não vai trazer nenhuma nova função no seu computador, não vai deixar seu computador mais rápido, mas com certeza vai deixar tudo muito mais confortável de utilizar, o que por tabela pode te ajudar a te fazer trabalhar menor ali sem distrações. Na verdade, há poucos dias eu comecei a experimentar aqui uma alternativa para ele, que é um pouquinho mais prática, um pouquinho mais segura ali, mas eu ainda não tenho uma conclusão dele se é bom realmente ou não. Então eu falo sobre ele num dos próximos vídeos aqui no canal, beleza? Se não quiser perder, lembre-se de deixar o like e se inscrever aqui. Mas junto com o Racket Fire 11, eu também utilizo o Micah for Everyone, que tem quase o mesmo objetivo, mas pra mim o que interessa realmente é apenas forçar a barra de título dos aplicativos a ficarem no tema escuro também. Apoisar de como o nome diz, ele também consegue adicionar um efeito de transparência em praticamente qualquer software, só precisa ver se realmente a aplicação ali fica boa, tá? Já que em alguns casos ela deve ficar realmente perfeita, mas em outros ela não fica tão legal não, então você tem que ver ali, avaliar realmente qual software fica melhor pra você. O lado bom é que você consegue personalizar o comportamento individual de cada software com ele, então se você tiver paciência em gastar uns minutinhos ali, deve ficar tudo show de bola pra você. Nosso penúltimo aplicativo é o Group 2, e esse aqui é pros apaixonados de abas assim como eu. Com ele você consegue adicionar abas em qualquer aplicativo, permitindo abrir diversas instâncias de um mesmo app em uma única janela, ajudando a organizar melhor o conteúdo da sua tela. Dá até pra agrupar apps diferentes em uma única janela, caso isso faça sentido pra você ir de alguma forma, assim você consegue se organizar como achar melhor. E funciona tão bem, mas tão bem que parece até algo do próprio sistema, é realmente bem legal. E por último, mas não menos importante, vem aqui o meu player de vídeos. Eu sei que a grande maioria das pessoas gosta do VLC pra ver seus filmes num computador, mas pessoalmente eu prefiro muito mais o Media Player Classic, tá? Que acompanha um pacote de codecs da Calite. E é um motivo até que bem simples, tá? A interface minimalista dele e pouco intrusiva, e os ótimos atalhos de teclado pra avanço de trechos ou controle de velocidade, são muito mais práticos pra mim do que os que o VLC entrega. Por conta disso, eu acabo gostando muito mais de utilizar ele. Eu até concordo que ele não é um dos players mais bonitos do mercado, mas quando eu tô vendo um filme ali, eu quero ver o filme, não ficar vendo a interface do aplicativo. Então nesse caso aqui, design pouco importa pra mim, desde que o software atenda a minhas necessidades. E o Media Player Classic com certeza faz isso melhor que qualquer outro player do mercado. E esses aí então são os meus aplicativos favoritos do ano, galera. Agora eu quero saber de vocês, quais são os seus apps favoritos. Deixa sua lista aí embaixo nos comentários, que quem sabe eu não faço um outro vídeo ali mostrando os seus apps favoritos, hein? Pode ser uma coisa legal aí, comenta aí embaixo aí, vai que seja interessante aí pra galera. E como eu sei que final de ano aí é uma época que muita gente formata o computador ali, tem a tradição de fazer isso aí nas férias, né? Vou deixar aqui pra vocês dois vídeos pra vocês assistirem. Um deles é o que eu faço no meu computador após formatar ele, com o objetivo de extrair o máximo de desempenho e produtividade do sistema. E o outro é como criar uma imagem do sistema pra que essa sua próxima formatação aí seja a última que você vai fazer por muito tempo. Já que você vai poder utilizar essa imagem do sistema no lugar de uma formatação ali, pra restaurar seu computador exatamente como você gosta. Você pode assistir ambos os vídeos aqui do lado, e claro, se inscreva no canal aqui e deixa o seu like também, tá? Porque 2023 ainda não acabou, a gente ainda vai se ver um pouquinho mais esse ano. Mas é isso, um forte abraço todo mundo e... Falou! Tchau! 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 Obrigado.